E aí, galerinha, belezinha? Então, pessoal, pra quem viu aí o vídeo desse gabarito aqui pronto, da base pronta, beleza? Eu vou fazer aqui agora, onde vai trabalhar em cima, onde vai trabalhar a tupi aqui, no caso, essa aqui, tá? Essa minha tupi aqui, que eu tô trabalhando com ela agora, que vai ter duas madeirinhas aqui, vou fazer um fechamento aqui, e aqui eu vou botar uma madeirinha aqui por baixo, que é pra ela correr no trilho assim, ó, só um lado, tá? Porque esse lado aqui é móvel, né? Não tem como. Então, vai ser só o lado de lá, beleza? Então, eu tô fazendo essa cava aqui, ó, ok? Eu vou fazer a outra cava aqui, mostrar pra vocês essa aqui, certo? Tirar essa parte aqui com a tupi pra vocês entenderem depois o que eu tô fazendo. Deixa eu posicionar aqui. Então, tá aí, pessoal, prendi aqui, ó, a peça, certo? Deixa eu usar o produtor auricular aqui, que faz muito barulho na tupi, né? Então, vou fazer esse rasgo aqui, ó, certo? Daria pra fazer com a serra de bancada, mas a serra de bancada não ficaria tão perfeita como tá aqui, né? Eu acho que a tupi é bem mais fácil, beleza? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Ó, pessoal, só lembrando. Em alguns vídeos aí meus, tá? Tem eu falando que não pode puxar essa tupia pra trás, tá? Nesse tipo de serviço aqui, eu puxo ela pra trás, é, pra trás, por quê? Porque a senhora desfila é pra madeira, certo? Arranca os pedaços. Então, eu puxo pra trás, de leve pra frente. Pra trás, de leve pra frente. Mas se você for fazer uma cavilha de gordura, aquela cara da gordura das tábuas de churrasco, se você for direito, trabalha com a máquina pra frente, tá? Não trabalhe com a máquina do lado direito, puxando pra trás, senão você perde sua tábua, tá, pessoal? Tô fazendo isso aqui, ó. Certo? Dou uma andada pra cá de novo, agora. Entendeu? E puxa, e puxa pra trás. Que se você trabalhar com ela, indo pra frente, ela vai arrancar os pedaços da madeira, tá? Pra esse serviço aqui, tá, pessoal? Não esquece. Então, pessoal, vou dar continuidade aqui, pra finalizar todinho, né? Deixar por completo aqui. Depois, se tiver prontinho aqui as duas iguais, aí eu volto pra gente fazer o gabarito lá, na parte lá da peça, beleza? Olha aí, pessoal. Já fiz a pecinha, como eu falei pra vocês aqui, ó. Que no caso, pessoal, vai trabalhar assim, ó, certo? A tupinha vai trabalhar aqui, ok? Então, eu vou fazer um fechamento aqui, pra a madeira não abrir. E aqui vai ter um outro fechamento com duas calhazinhas, pra correr aqui em cima, certo? Que no caso, eu vou trabalhar com ela pro lado de cá. Que aqui eu consigo andar, né? Então, a gente vai fazer assim, com a máquina, vem, trabalhou, anda um pouquinho, trabalha, anda um pouquinho, beleza? Vai ficar mais ou menos nesse formato aí, ó, como vocês estão vendo. Que no caso, essa calha que eu fiz aqui, é pra tupinha não cair aqui, ó, certo? Beleza? Então, é bem simples de fazer isso, ok? A mesma largura que tiver lá, vai ter aqui, né? Que no caso, pra tupinha trabalhar aqui, é, é, folgadinha, né? Ó, trabalhar assim, né, pessoal? Então, deu pra galera entender? Então, eu vou botar a madeirinha aqui, ó, fechando aqui, certo? A largura que eu fizer aqui, vai ser a largura que eu fizer lá, beleza? Então, deixa eu fazer isso aqui, e eu volto pra mostrar pra vocês como é que eu fiz, ok? Olha aí, pessoal, é, colei aqui, certo? Botei dois parafusos aqui, tá colado aqui agora, espera secar, ok? Tá aqui o gabarito assim, falta, eu botei uma madeirinha ali, ó, só pra dar a mesma, pra fechar o, pra não fechar demais aqui, tá? Pra dar a mesma distância aqui, ok? Então, essa máquina vai trabalhar aqui assim, ó, vai correr aqui, tá um pouco abarrando, mas depois é só passar um lixinho aqui, um pozinho de grafite aí, que resolve o problema, tá? Então, ó, vai trabalhar assim, ok? Naquela ponta ali, eu vou fazer os dois batentes, que vai pegar aqui assim, ó, vai pegar no caso aqui, vai trabalhar aqui assim, tá? Só de um lado, porque esse lado aqui você sabe que vai, você pode, se quiser diminuir, ou aumentar, você pode, né? Então esse lado aqui fica solto, beleza? Só o lado de lá, que no caso vai trabalhar aqui ali assim, né? Então vai isso aí. Então já está escurecendo aqui um pouco, vou dar início, continuar amanhã, quinta-feira, ok? Hoje é quarta, como eu postei o vídeo aí agora na quarta-feira, o vídeo desse gabarito aqui, beleza? Então, esse aqui, depois eu dou continuidade, então acho que deu para a galera entender, certo? Então eu vou voltar agora, só quando fizer a peça lá, e já para a gente ir para a parte de planear para fazer o teste, beleza, galerinha? Olha aí pessoal, a pecinha pronta, tá? Vou mostrar para vocês o que foi que eu fiz ali, aquela parte ali, ó, certo? Então está aí, ó, ficou bem simples, beleza? Se vocês observarem aí, eu mostrei isso aqui ontem na live, né? Ok? Fiz esse fechamento aqui, já estava, aqui na ponta, foi o que eu fiz, aqui vai ser um batedor para o tupino passar direto, certo? E essa parte aqui, ó, vai, você não vai encaixar aqui, pessoal, você está vendo para você ver aqui direitinho aqui, essa parte aqui, vai trabalhar aqui, ó, certo? Então isso aqui vai trabalhar assim, ok? E a tupia trabalha aqui em cima, deixa eu pegar a tupia aqui, vocês têm ideia, certo? Então ela vai trabalhar aqui, ó, correndo aqui, a gente dá uma andada para frente, e, ok? Então isso aqui, quando você arrochar os parafuntos, não vai ficar balançando, certo? Então eu acho que vai ficar bacana, mais ou menos nesse formato aí, deixa eu tentar ligar a máquina aqui, para a gente ver, você vai trabalhar assim, oxe, cadê a energia? Ó, cadê a energia, galera? Pronto, então eu liguei aqui, ó, vai trabalhar aqui, certo? Tem isso aqui, ó, certo? Não tem como cair, porque você vai estar com as duas mãos pegadas aqui, beleza? Vou trabalhar aqui, depois eu passo aqui, um, 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 uma cera de carnaúba, uma vela, para ficar deslizando, é bem legal, né? Então ficou bem deslizando aqui, ó, 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 dá para trabalhar assim também, ó, certo? Ficou bem deslizando, aí eu estou fazendo agora, isso aqui só tem um lado, por quê? Porque só um lado, porque esse lado aqui, ele vai, ele pode diminuir e aumentar, certo? Se você quiser que a peça fique mais pequena, eu acho que nem precisava, né? Mas, tá aí a dica, então eu espero que vocês gostem, beleza? Então agora eu vou posicionar tudo aqui, e vou botar uma madeira aqui, botar a tábua aqui em cima, para a gente fazer o teste, que é o principal, né? Então tá aí, ó, aqui é só passar vela, ou, ou, como é que é? Grafite, pó de grafite, que fica bem deslizável, tá? Então tá aí, fácil, não tem como cair, certo? Tá aí provado, funciona, certo? Ok? Então, deixa eu posicionar tudo aqui agora, botar a madeira, botar a tábua aqui embaixo, para nós fazer o teste, beleza? Olha aí pessoal, já, já, é, igualei aqui, certo? Se vocês observarem aqui, o que é que você faz? Você mete da boca daqui, ó, para a madeira, tá? Tá dando 4 centímetros, tá dando 4 centímetros, tá dando 4, 4, 4, então tá nivelado, botei essa tábua aqui em cima, tá bem para ficar igual 100%, botei a peça aqui, e rebaixei o máximo aqui, para passar quase raspando, tá? Então, para me tornear, se eu pegar a máquina aqui, e fazer isso aqui, e trabalhar, certo? O que vai acontecer? É, a peça pode correr assim, ó, ok? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar isso aqui, ó, certo? Especinhas, vou parafusar um aqui, e outro na peça, ok? Então, isso aqui é provisório, certo? Eu não testei de hipótese alguma, para vocês terem ideia, para ver se vai funcionar realmente, né? Então, vou botar aqui a peça aqui assim, deixa eu tirar essa aqui de fora, está meio de lado aqui, espero que ela não caia aqui, e vou parafusar a peça aqui, ó, na peça, o parafusinho fininho, parafusei, aqui embaixo agora, só para a peça não correr, tá? O outro lado, mesma coisa, isso sem corte, tá pessoal? Para ninguém falar, que eu estou fazendo, é, sem... Então a peça agora, está segura, tá? segura, beleza? Então a gente vai fazer o que agora, botar a peça aqui em cima, o gabarito, ok? Está bem alinhado, está justo, certo? Está bem justo, agora a gente pode trabalhar aqui, sossegado, sem que a peça corra, certo? Então, dá para a galera entender, ok? Vou pegar a tupia, vou botar aqui em cima, não testei nada ainda, se funcionar, funcionou, se não funcionou, é, apenas perdi o tempo, né? Mas eu creio que vai funcionar, vamos ligar aqui, está funcionando, deixa eu pegar aqui, é, 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 ó, não esquece, mexer com tupia, usa protetor aí, ó, facial, tá? porque o óculos aí, porque vai com uma fresca dessa, vou, um pedaço aí é perigoso, tá? Então, eu vou usar o óculos, e vou usar, o, o, o protetoricular, beleza? Vamos lá, você vai na peça, procura a, a, a parte mais baixa que tiver, por exemplo, já regulei aqui, a parte mais baixa da peça, é essa aqui, ó, tá quase pegando, deixa eu ver aqui, desculpa aí, ó, o vídeo fica muito grande, certo? Vamos pra ponta, e vamos pro teste. e vamos pro teste. Olha que acabamento top, certo? Isso não é truque não, tá, pessoal? Isso é perfeito aí, ó. Então, funciona de verdade. Deixa eu aproximar a câmera aqui, ó. Que legal, certo? Funciona 100%, tá, pessoal? Então tá aqui um vidro já, ó. Beleza? Então, desculpa aí o vidro ficar muito grande, mas deixa eu finalizar todinho aqui essa peça, sem corte, pra galera ver. Não cortei mais nada, tá? Pra ficar perfeito. Deixa eu finalizar ela toda, tá? Desculpa o barulho aí, porque a edição de imagem aqui eu não sei muito mexer pra tirar o barulho, mas o bom é assim, né? Então vamos lá. Cachorro atrapalhando aqui, batendo no tripé, pessoal. Vamos lá continuar. Segura aí, pessoal. Tchau. 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 Olha aqui. Bacana. Que top. Certo? Funciona. Agora, é só virar agora, folga o outro lado aqui. Certo? tira a pecinha, vira o outro lado aí você faz o que? se a tupinha não alcançar, você baixa mais os quatro pés aqui, mede os quatro cantos, beleza? Funciona a bagaceira que ficou aí, ó então tá aí pessoal, tá aprovadíssimo, beleza? espero que gostem aí, tá? então, valeu, tamo junto aí rapaziada